salve galera do canal de com mais um vídeo pra vocês estamos na loja da família e vocês são muito bem vindos como você sempre gosta dos pitacos do igor o igor sempre tem uma boa promoção para o lucas diminuir ainda mais o valor hoje é só com o igor é só porque ele falou eu vou fazer daquele jeito o lucas foi permitido da empresa agora esquece não vai vir mais nunca esquece acho que no próximo quem não vai estar é você pessoal porta ao céu na área trazendo novidades e informação e preços exclusivos para vocês aqui no youtube hoje nós vamos falar de que aí fora muita quantidade aí ó muita opção pra vocês tem ser novo tem novo tempo watch e aí pede também temos de tudo e antes vamos aqui no número que é o nosso whatsapp que é o 11 9 91 10 85 50 telefone que você não liga mensagem aí chama no whatsapp que o atendimento online é por lá exclusivamente pelo whatsapp anota nosso número temos redes sociais no instagram mas o canal principal é aqui no youtube com a gente se inscreve no seu iphone com participamento e videogame isso aí iphone a partir do iphone xr que vai rolar uma super promoção para vocês que tá esperando preço baixo baixinho do tamanho tapaloma por falar em baixo acho que tem alguma coisa que cresceu aí pessoal vocês perceberam que a palavra tá numa altura tá até maior que você tá maior do que eu estou do mesmo tamanho comenta aí qual que é o segredo tapaloma e quem é vamos revelar pegar um print especial aqui tá porta olha aí vai ficar doido vamos lá estamos organizado na rua santa e vigênia 180 loja 17 horário de atendimento de segunda a sexta das nove às 17 e aos sábados das oito às horas duas e meia hora tá top do filho entrando que este aqui temos um estacionamento gratuito para galera aqui pertinho tá bom passou como editar de segurança na avenida e pirâmica 1821 tá certo para lá socar com segurança tranquilo vem para a loja e adquira seu iphone verdade seu vídeo game seu charme que é muito importante isso garantia dos novos lacrados garantia de dois anos no iphone 15 15 um ano total pela apple e mais um ano comigo aqui de garantia pela rocha e dois vitrines são 18 meses total nem total exatamente seis meses totais na verdade para tv de fábrica mais um ano total de suporte técnico e comprou ganhou na hora pessoal na hora compra você ganha o que é um aperto de mão um abraço muito obrigado muito obrigado e um tchau valeu não 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 comprou que eu tenho uma capinha uma película e um carregador exclusivos original para vocês tá certo mas coloma vamos nas promoções é o que é o sapete preço bora sapete promoção baixa que eu vou fazer melhor saiu tá aqui né por um motivo muito bom qual diminuir mais ainda esse que ele mandou para mim vamos lá igor no xr o xr lindo temos duas opções aí para vocês 128 temos 128 vai rolar uma promoção por apenas 1499 ótimo preço galera xr quer gastar ainda menos e tem uma qualidade excelente temos também elite 64 por o lucro mandou lançar uma promoção muito 128 mas eu vou baixar ainda mais opa ele falou faz mil novecentos e cinquenta e vou na promoção do youtube por sectores mas vou baixar melhor vai sair por apenas mil oitocentos e noventa ótimo preço galera 128 pessoal ó preço exclusivo temos também que vai sair na promoção por apenas mil setecentos e noventa de 64 e se você curte a linha pro temos também o 11 prot 256 tá certo peça exclusiva para os sectores essa unidade aqui de 256 tá certo na cor franca fazendo o precinho por apenas dois mil quatrocentos e cinco ótimo preço ótimo muito bom certo seminou para garantia de um ano e seis meses o irmão dele né o irmão mais velho é o irmão maior é tipo aquele a falou mas sou eu nossa é quem é mais bonito pessoal 11 promax tem o elite 64 256 e 512 64 por apenas dois mil mil 399 64 temos ele de 256 por apenas dois mil quinhentos e noventa e nove outro preto 2 750 a versão de 1512 532 com 390 meio terra de memória pra vocês agora né pode 12 incrindo aqui ele não sou eu mas o iPhone é cor púrpura, que cor é essa? É purple, né? 128, Igor? Temos ele de 128, no preço por apenas 2.000 você não vai precisar, 2.250 ótimo, galera 128 para vocês top, o de 64 tem que consultar se tem a disponibilidade no estoque, tá certo? Temos ele também na versão Pro, 128 tá certo? No preço excelente por apenas 2.000 2.000 Lucas tá militando aqui tá querendo que a capta Lucas, para com isso agora não tá 11 Pro, de 128 no preço de 2.999 só isso, se você quer o 11 Pro não, o 12 Pro e se você quer o Pro Max com a tela grande, maior, grandão tem, grandão, temos ele disponível também, na cor tourata, branca e preta, tá certo? Que belezinha No preço pra vocês por apenas 3.150 Pessoal 128? 128 original, oficial com garantia de um ano e seis meses 356 não no momento mas eu consigo pra você mediante receita qualquer coisa só chamar chama no Whatsapp ó, e esse aqui é lindo talvez seja o meu próximo telefone o 13 Pro tá certo? É 13 Pro? É 14 Pro? É, se eu pudesse se eu pudesse eu levaria 13 Pro, quanto Igor? 13 Pro, precinho pra vocês por apenas 3.799 128 muito bom preço e temos o 13 Pro Max ou pra você ou pra Paloma depende pra quem que for sim mas precinho pra vocês por apenas 4.099 pessoal ótimo preço galera 128 128 original, oficial com garantia de um ano seis meses olha esse roxo falamos desse roxo falamos esse roxo esse roxo é exclusivo é top esse é o queridinho da galera maravilhoso e o preço exclusivo para vocês que acompanham a gente aqui quanto você acha que vai sair? é... 128 128 eu não vou chutar não preço para vocês por apenas 4.999 ótimo preço galera 128 128 esse é qual o iPhone? 14 Pro Max olha a cor roxa top o roxo profundo e os lacrados Igor? e temos a sequência de lacrados também temos o 13 o 14 o 15 15 Pro 15 Pro Max 16 17 em breve acompanha aí não vai falar os valores? vai deixar os inscritos não calma temos o iPhone 14 na promoção para vocês lacrado dois anos de garantia o Lucas falou Igor faz 3.990 e você vai fazer que você é um bom funcionário tão bom tão bom que eu vou lançar para vocês por 3.899 isso é funcionário rebelde é funcionário rebelde mas o importante é vocês comprarem eu quero bater minha meta eu não quero colocar nada só quero vender para vocês então vem corre que hoje é o bolsinho tá muito bom e se você quer o iPhone 13 novo lacrado com garantia de dois anos com capinha com película com carregador tudo completo você vai levar por apenas 3.499 ótimo preço muito bom oficial top e o 15 iPhone 15 olha esse 15 galera top 128 lacrado quanto Igor? precinho para vocês por apenas 4.299 só isso 14 iPhone 15 14 15 gente peraí ela tá até ficando maluca aqui pessoal vocês perceberam que ela parece uma pessoa famosa só que não o que você acha que parece ela faz uns comerciais por aí tipo lá vem lá vem ele a Iracy quem conhece a Iracy conhece lá vem ela vem não o iPhone 15 lacrado é isso aí ele sabe nem o nome ele inventa piada mas ele não sabe agora eu vou falar sobre o 15 para não é assim nada a ver vai ó pessoal temos iPhone 15 Pro 128 novo lacrado oficial tá certo com garantia a Apple tinha um ano mas um ano comigo com 3 presentes da loja para os executores do canal somente se você acompanha esse canal vai sair esse preço se não acompanha o preço é diferente preço mais caro mais caro por apenas 5.950 50 você vai levar o 15 15 pro 128 e se você quiser o 15 pro max faça aí uma promoção exclusiva para quem printar comentar e compartilhar e vir na loja e vir na loja só para quem é inscrito então se você não se inscreveu se inscreve no canal ativa o sininho que já tem uns 400 e poucos mil secretores aí no canal mais de 415 mil inscritos daqui a pouco é meio milhão de pessoas aqui no canal olha o nível e o nível desse iPhone vai sair no precinho para vocês por apenas 6.499 que isso galera de 2,5 mil e nem na loja da Apple é esse valor se não tiver certo já falou a responsabilidade é sua a Apple é muito mais caro exatamente e não leva capinha não leva película não tem estacionamento tem que pagar o estacionamento tem que pagar o estacionamento tem que pagar o seu carro na rua exatamente e de repente do jeito que você vai até nessa loja você nem entra nem entra literalmente verdade e temos também eu quero lançar uma promoção em todos os aparelhos o Ultra não está aqui mas eu tenho o Ultra o Apple Watch Ultra semi novo na garantia Apple original esse é um série 7 série 7 semi novo também passa aí na promoção por apenas R$1590 precinho o original de 41 milímetros e eu tenho o Ultra semi novo por apenas R$3,99 R$3,99 o Ultra ótimo R$3,99 o Ultra precinho 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 de Sapeco para se levar embora e talvez você não esteja aqui na segunda-feira porque com esses preços aí você tem mentido então se no próximo vídeo tiver só o Lucas esquece o Igor ou a Paloma a Paloma vai junto porque tudo que você falou ela concordou eu quero um aumento salarial então por favor pessoal corre para a loja acompanha o vídeo compartilha também que é muito importante ativa o sininho ir para a loja adquire as promoções e é isso valeu tchau